Aqui detalhe de alguns motores, o TSI Hybrid, o TSI e o TDI. Esse é o diesel, né galera? O diesel. Detalhe aí para a correia dentada, para os tensores. Esses motores de exposição é outra conversa, né? Tudo cromadinho, limpinho. Que maravilha! Show, né? Esse aqui é o TSI. Injeção direta. E aqui, o motor TSI equipado com sistema híbrido. Detalhe da parte do motor elétrico acoplado ao motor convencional. O motor elétrico acoplado. O motor elétrico acoplado. O motor elétrico acoplado.